MÚSICA Professor Girafale Dona Florinda O que aconteceu que parece diferente? É que eu fui ao salão de beleza E por que não os processam? O que disse? Mas não importa, sob essa maquiagem, vejo a formosura sem par da Florinda que eu sempre conheci Ai, ainda bem MÚSICA 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 MÚSICA